Pode começar a explicar isso aí pra gente. Boa tarde, viu? Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos que nos assistem, meus colegas aí na bancada. Olha, Sônia, uma coisa a gente já pode adiantar logo pro público não ficar muito ansioso. Vai ter a live no domingo. Agora, vamos explicar... Vai ter? Vai ter essa live no domingo. Justamente por esses embrólios, que eu vou explicar aqui, ainda não tem horário definido pra essa live acontecer. Só foi batido o martelo que ela vai acontecer no período da noite e que não vai ter inserção no Fantástico. Então, o horário ainda tá sendo ajustado. Que confusãozinha é essa que começou a se formar desde ontem em torno dessa live? A gente até lembra que ontem, quando a Marcinha tava dando a notícia, a Marcinha até pontuou. Ainda tá só indefinido o dia, o horário. Sim. Por que que isso tava ontem indefinido? Porque o bicho tava pegando nos bastidores com a TV Globo, com a dona poderosa. É. Só pra relembrar, Sônia, a gente, como você bem pontuou, há cerca de um mês, a gente deu a notícia que essa relação contratual entre o Rei e a TV Globo tá um pouco estremecida. Porque ali tem aquele contrato de exclusividade que o Rei tem com a Rede Globo. Nesse contrato, o Rei não pode participar de nada, não pode participar de outras emissoras. Tem toda uma limitação em relação à participação na internet, nas redes sociais. Tudo tem que passar pela transmissão da Globo. E especificamente nos últimos dois anos, como houve um cortezinho de verba, justamente em cima desses espetáculos do Rei, que era o que ele queria, os grandes espetáculos, uma vez que ele fica tolido o ano inteiro, chega no final do ano, só um grande espetáculo pra compensar toda essa limitação aí exclusiva pra Globo. Nos últimos dois anos, esses grandes espetáculos não estavam acontecendo por um corte de verba, por uma série de motivos, e o Rei começou a ficar um pouco insatisfeito, principalmente em relação ao último ano, 2019, que foi aquela compilação horrorosa. horrorosa, apesar da assessoria do Rei, eles negam todo esse bafafá, mas eu já tinha adiantado na época... Mas deixa que a gente fala, né? A gente dá a nota real. Deixa que eles vão negar. A gente é porque esse contrato, ele é permeado de muito sigilo, né? Se alguém quebrar o sigilo, paga indenização, as multas são milionárias, então nada pode vazar. Mas o que houve, Sônia? Foi só a gente falar nisso, deu um mês, o Rei resolveu anunciar que ia fazer uma live, né? Muito legal. Nas redes sociais, muito bacana, porque o aniversário dele é agora, no próximo domingo, e ele quer dar esse presente pra ele mesmo, e mais ainda pro público, que tá passando essa dificuldade de estar confinado em casa, tem toda essa questão. Claro, nossa. Seria um presentão. E também é uma ação responsável do Rei, porque sempre quando é aniversário dele, Sônia, tem uma galera que vai pra frente do prédio dele na Urca e que se aglomera ali. É verdade. Então, o que ele pensou? Se eu fizer uma live, esse pessoal vai estar em casa vendo a live, ninguém vai se aglomerar aqui na portaria do meu prédio. Vai ser bom pra saúde, vai ser bom pra mim, vai ser bom pros fãs, vai ser bom pra todo mundo. Mas aí entrou uma questão ontem, Sônia, vai ser bom pra Rede Globo? Aí que o bicho pegou. Por quê? Como se trata de uma live, o Rei é live, essa coisa assim, apesar do Gustavo Lima ter transformado as lives num verdadeiro espetáculo de hoje em diante, quando o Rei teve a pretensão de fazer inicialmente essa live, era tão somente uma live. E aí essa live não entraria nesse contexto de grande espetáculo, ter que ter transmissão, porque é uma coisa pessoal, é uma coisa de internet, é uma live do Rei, ele vai dar esse presente. E a ideia original sempre foi fazer essa livezinha de 40, 45 minutos pra entregar pro público. A informação que eu tive, gente, é que a dona Rede Globo ficou sabendo disso pela internet. Que não tava sendo combinado ali junto com ela essa questão da transmissão, como isso poderia ser feito. E que a Globo entrou em contato com o Roberto Carlos, e aí eu abro um parênteses da forma como essas fontes seguras me trazem isso, com uma pegada de notificação. Nossa! É aquela coisa assim, opa, é uma ligação, mas uma ligação é o que que tá acontecendo. Tá. A gente teve conhecimento que você vai fazer uma live, a gente tem um contrato de exclusividade que não é só em relação a grandes shows, é em relação a direito de imagem. Então vamos ter que conversar pra essa live poder acontecer. Gente! E começaram a acontecer. E a Globo, ela tinha um interesse muito grande nessa live, Sônia, de fazer a transmissão inteira da live. Por que a transmissão inteira da live? Porque agora o domingo na Globo tá reprisando coisas, né? Sim, sim. O Faustão também. Então, se a Globo conseguisse fazer essa transmissão inteira dos 45 minutos, seria um material inédito. Lógico. E reduziria um pouco esse ritmo de reprise pro pessoal ter uma coisa mais inédita no domingo. e a audiência da Globo iria lá em cima, porque a gente tá falando do rei, né? Quem não quer ver o rei. E aí, as informações que chegam pra mim, Sônia, é que o rei, num primeiro momento, não gostou. Falou, gente, mas isso é uma live. Pera lá, é uma live. É uma pandemia. É uma situação tão singular. Pois é, é uma coisa que não tá nesse contexto contratual, né? Porque ele tem o canal dele no YouTube, essa live é pra ser transmitida pelo canal dele no YouTube, que é o Roberto Carlos Oficial. Então, ele não tava nos planos ter essa transmissão de Rede Globo, nada, mas a Globo foi pra cima. O rei, as informações que eu tenho, é que ele bateu o pé. Não quero transmissão inteira, integral, com Rede Globo, porque aí não vai mais ser uma live. Não vai mesmo. Vai ser televisivo, né? Claro. Perde a característica de live. E meus fãs não vão ter essa coisa de live. Vai ficar todo mundo vendo pela televisão, audiência toda pra Rede Globo e live. Não vou ter o gostinho da live. Claro. Então, o que que ficou acertado? Olha, se não der alguma transmissão pra Globo, o bicho vai pegar, porque aí tá em contrato, tem que ter. Então, o que que foi combinado? Três músicas, as três músicas iniciais, vão ser transmitidas pela Rede Globo. Tá. Essa informação foi até confirmada pelo Maurício, o assessor do Roberto. Sim. Ele me encaminhou essa mensagem aqui, ó. Boa tarde, Lobianco. Desculpa a demora na resposta, estávamos numa conferência. Vamos lá. Roberto Carlos promete surpreender seus fãs e admiradores numa live no dia do seu aniversário, próximo domingo, dia 19. A live será no início da noite de domingo, através do seu canal oficial, Roberto Carlos Oficial do YouTube. E as três primeiras músicas também serão transmitidas simultaneamente pela TV Globo. Roberto Carlos está preparando um repertório especialmente para a live, que terá duração de 45 minutos. Os fãs e admiradores irão se emocionar durante a apresentação. E aí eu perguntei para ele em seguida, olha, início da noite, transmitir as três primeiras músicas... É o Fantástico. Vai ser no Fantástico? Ele já falou, não, não, já te confirmo, não vai ter transmissão pelo Fantástico. A gente ainda está decidindo isso aqui. Ou seja, ainda está rolando esse bate-papo lá para ajustar isso direitinho na Globo. Então, provavelmente, Sônia, deve ser antes do Fantástico. Devem reduzir um pouquinho a reprise do Faustão, talvez, para soltar essas três músicas iniciais do Roberto. Mas a gente teve mesmo, Sônia, a informação, não sei o que vocês acham aí, quero escutar a opinião de vocês, mas a gente teve mesmo a informação que o Rei ficou um pouquinho chateado por ter sido tolido até nas lives ali no Instagram. é por parte da Rede Globo. Isso confirma, né, esse interesse dele de fazer essa live, já vem confirmando essa informação que a gente deu há um mês, que ele está buscando mais liberdade artística para poder mostrar seu trabalho e levar mais trabalho para os fãs. Mas vamos ver como isso vai desenrolar, porque esse contratozinho também pegou aí para cima do Rei.